O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Pedro Zacaria e Gumercinho do Araújo, próximo ao novo campus da Unicamp. O motorista desse veículo furou a sinalização e o condutor que vinha pelo anel viário bateu em cheio na lateral do carro. A colisão aconteceu por volta das duas e meia da tarde, mas os carros só foram retirados do local duas horas depois. Mesmo com o impacto da batida, ninguém se feriu.